Pois é, Tatu, estamos aqui no Instituto Médico Legal de Humoarama, onde equipes do Rotaract, aqui da capital da amizade, criaram um sistema, instalaram, ajudaram a instalar, a implantar, melhor dizendo, aqui no Instituto Médico Legal, um tipo de sistema de atendimento humanizado, principalmente quando há crianças envolvidas. Não só casos de crianças que vêm para serem atendidas aqui para passarem por exames clínicos, mas também para as crianças que vêm acompanhando os pais que eventualmente também passam por exames ou aguardam também até a liberação de corpos aqui no Instituto Médico Legal. É importante a gente lembrar que cerca de 90% do atendimento que é feito aqui no IML em Humoarama trata-se de atendimento clínico, ou seja, pessoas que vêm fazer exames para documentação de DPVAT, exames clínicos para averiguação de casos sem crimes, enfim, exames de lesões corporais, e 10% do atendimento em média geral aqui no IML refere-se a atendimento de necrópsia de corpos que são encaminhados para cá. Muita gente pensa que o IML é apenas um necrotério, mas não. É importante a gente ressaltar que, como eu disse, cerca de 90% do atendimento feito aqui é atendimento clínico. Por isso, um espaço humanizado como esse que foi criado que é tão importante. Temos dois vídeos encaminhados aí pelo pessoal do Rotaract explicando de onde eles tiveram a ideia e como eles fizeram a implantação desse novo espaço aqui no IML de Humoarama. Acompanhe. Olá, meu nome é Vinícius, sou do Rotaract Humoarama Xeritaz e a gente veio aqui na Polícia Intiva fazer esse trabalho voluntário. Eu sou a Rafaela, também sou do clube e essa ideia do projeto surgiu a partir de um outro projeto que foi executado na cidade de Humoarama, de Maringá, pelo Rotaract Clube de Maringá, cidade de Canção. E aí nós vimos esse projeto e achamos interessante executar ele. Aí foi por conta da ideia de dois outros companheiros nossos de trazer esse projeto para cá também, de buscar ver a situação que a polícia científica da nossa cidade se encontrava, se eles tinham alguma estrutura para acolher essas crianças que já estavam passando por um momento difícil quando vêm para cá. Nós viemos para cá e na época eles só tinham essa mesinha aqui com desenhos para as crianças colorirem. Nós entramos em contato, verificamos se nós poderíamos ajudar de alguma forma e eles ficaram super felizes em nos receber aqui. E aí foi nisso que nós começamos a executar o projeto. Nós começamos fazendo a arrecadação de brinquedos, entramos em parceria com uma marcenaria que fez a preço de custos para o atendeiro para nós e fizemos a aquisição de adesivos também para fazer a decoração do local. Esse aqui é o consultório que foi feito com o calo dos prateleiros também os brinquedos e os adesivos. Antigamente o consultório deles era o do lado, que é um pouquinho mais intimidador que esse aqui. Foi decorado e agora ele está bem mais receptivo para as crianças. A importância de criar um espaço Kids, que foi uma iniciativa do Rotary, é conferir um peso menor, no caso a situação que a gente passa por aqui, normalmente fazer exame de lesão corporal. Então a família que traz o filho aqui, no caso, traz por uma condição que não é legal. Então com o espaço Kids a criança fica mais à vontade para poder fazer o exame, caso seja também o exame feito na criança, mas se vier a mãe com o filho, o filho vai ter um espaço para se divertir e ficar à vontade aqui no Instituto de Criminalística. Aqui na unidade a gente faz em torno de 85% a 90% dos exames em vivos, então existe aquela ideia de que o exame médico legal necessariamente é feito em cadáveres, mas no caso a minoria dos exames são feitos em cadáveres. Então como a gente faz esse atendimento a pessoas vivas, é bom que se tenha um espaço humanizado desse para as crianças, para elas ficarem mais à vontade e para os pais também, no caso de uma necessidade de trazer a criança para cá, que eles tenham a ideia de que não vão trazer um trauma para a criança, caso eles venham para uma instituição que trata de questões violentas, criminosas.